Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog Deixa eu só apagar aqui, porque, nossa, quase que eu passei no radar ali a mais do que eu permitido Sorte que eu tava ninja ali Vamos começar mais um carro vlog, pessoal, desculpa aí Eu tava com uma dor de garganta Então eu tô meio rouco ainda, né, eu fiquei sem voz, fiquei uns dois dias aí sem voz E agora que eu tô me recuperando, essa semana eu quase não fiz vídeo E eu não sei se dá pra reparar, mas eu tô meio fã, eu tô meio rouco, né, enfim Mas eu vou gravar um vidinho aí pra vocês hoje, vou na minha rota tradicional aqui Pela rodovia, eu vou lá ver o meu filhão, esse condomínio ficou show de bola, cara, olha isso Tem um L ponto ali na entrada do condomínio, velho Só a nata, literalmente É, vamos começar mais um vidinho aqui A borda da BM, né, 320i Hoje eu vou gravar um assunto aí que me pediram que finalmente, né, finalmente O Civic de décima geração está chegando aqui no Brasil Hoje é dia 21 de julho Ontem foi dia 20 de julho e foi o lançamento, né, meio que vamos dizer um lançamento Oficial do Civic aqui no Brasil E aí foi divulgado os preços, né, como já em outros vídeos eu já havia falado Que o preço ia vir uma cacetada Eu acertei, né, não era muito difícil de acertar isso, né Qualquer um que entende um pouco de carro, um pouco de comércio de carro Tá vendo que preço de carro no Brasil tá muito caro Então, não é porque o Civic tá caro O Civic tá caro, mas todos os outros carros estão Então ele não seria diferente, né, ele não ia vir por 60 mil Mesmo porque com 60 mil você compra um carro popular hoje, né Os ditos carros de entrada premium, né Sei lá, com 60 mil você compra o quê? Um Sandero Né Tem o Palio que chega quase isso Tem o Gol que chega isso, né HB20, enfim, esses carros É de entrada das marcas, estão custando esse preço Então os carros sedãs médios de outras marcas, né Com certeza viria com preço muito além do que o povo tá achando que vem, né Mas, então, vamos lá Vou começar a falar um pouco de preço Eu olhei rápido lá, mais ou menos ontem De cabeça, mais ou menos Vai ser dividido assim Então o Civic de décima geração Vai vir com preços na versão Sport De entrada, que é o câmbio manual de 6 velocidades Acho que é 87.900 Eu acho que é isso 87.900 88, né Eles põem esse preço 88 mil reais Né Depois, na mesma versão Sport O Civic de décima geração vai vir com a configuração Só lembrando Motor 2.0 Aquele que já é conhecido No Civic Que atualmente é o top de linha, né Aquele motor de 155 cavalos Que antes não tinha uma transmissão Manual A transmissão manual vinha A partir do motor 1.8 Que era aquele Civic que eu tinha De 140 cavalos Agora vai vir na versão Sport No motor 2.0 De 455 cavalos Eu acho que vai ser bacana Né Porque O Civic manual já Na versão 1.8 Era um carrinho bacana Já andava legal O automático 1.8 Já era meio manca 2.0 Conversor de torque Agora mudou É automático No caso Automatizado CVT Né Na versão Sport Custando 7 mil reais a mais Que vai sair Quanto é que é 8.8 Acho que 80 Agora não lembro quanto que é 86 84 mil Que vai ser a 2.0 É Com câmbio CVT Acho que é 7 mil reais a mais Só fazer conta aí Tô ruim pra fazer conta de cabeça Depois vem a versão EX Que volta né Antigamente já tinha Voltou com a nomenclatura EX Que começa ali na casa dos 90 90 e poucos mil Agora só não lembro se é 95 Quanto que é Mas já começa na casa dos 90 e poucos mil A versão EX E depois a versão EXL 2.0 Todas elas são CVT Só tem uma versão manual Que é a Sport Né Depois começa tudo 2.0 É CVT Né A versão Sport 2.0 CVT Depois EX 2.0 CVT Depois EXL Na versão EXL Acho que é isso mesmo Também na motorização 2.0 CVT Né A EXL 2.0 CVT É a partir ali Do 105 mil Acho mais ou menos 104 mil 900 Acho mais ou menos Esse preço Caro Essa versão 2.0 Ai carai Achei que transparou ali Ela vem pra brigar com Corolla Altis 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 Sei lá como é que faz a pronúncia E veio pra competir Também com esses carros O Cruze Embora o Cruze Já seja Já seja A versão Turbo Eu só tô concentrando Aqui no cruzamento O Cruze Já seja turbo Mas ai ele vem meio que pra brigar Com opcionais Acessórios E tudo mais Enfim A tão esperada Versão Turing Tuareg Turing Tanto faz Do jeito que vocês quiserem falar Não existe pronúncia errada No português Na realidade Nem é português Essa palavra Mas então A versão Turing Do Civic Que é equipada com motor 1.5 turbo De 173 cavalos É É vendido por apenas Vai ser vendido por apenas No lançamento foi Divulgado 124.900 reais Né Burdoada Mas já foi O que eu já tinha chutado E eu chutei Que ia Vim na casa Acho que de 110 120 mil Acertei Né Já era esperado Essa versão de Civic Turing 1.5 turbo Ela vem pra brigar Com A Audi A3 Né Vem pra brigar Com a Audi A3 Então Essa versão Ela já entra Num segmento De carros premium Né Acho que a BMW Nem a versão de entrada Da BMW Custa isso Já tá muito além Acho que a 120i Já 16 16 Pela última vez Que eu andei Me atualizando Mais ou menos Por preço A BMW Mentira Desculpa A BMW 320i Que é o sedã Tava na casa De 180 mil Quase beirando 200 mil Né Então Já não briga Com esse segmento Mas briga com A Audi A3 Que tá aí Na casa De 120 e poucos mil Né E Vai ser recheado De opcionais Então Pra quem tava Reclamando do preço Né Comprar Audi Sei lá Comprar Audi Pelo menos O Civic Ele ainda tem um nome Ele ainda tem um Vamos dizer assim Não que Audi Não tem Audi Tem uma marca alemã Excepcional Com desempenho bacana Mas acho que o Civic Ganha um pouco Na parte do Do comércio Comércio Manutenção Do Civic É muito mais barato Que o de um Audi Né Então assim Acaba Ganhando Por esses fatores Embora o preço Seja muito caro Mas vai vir Com opcionais Pra brigar Com esse carro Né Vai vir com Aquele Assistente De colisão Né De Vai ter uma Uma câmera Na lateral Do retrovisor Igual o equipo Honda Accord Enfim Vai ter muito Opcional Ainda não foi Divulgado No meu canal Aí Pra quem quiser Assistir Tem a versão Americana Quando lançou Na versão 1.5 Touring Né Turbo E Já tem um vídeo Aí no meu canal Muito tempo Desde quando saiu Nos Estados Unidos Na realidade Esse vídeo Que tá no meu canal Dá Em detalhes Mostrando em detalhes Esse Civic Foi mandado Pra mim Pelo pessoal Da gringa Lá Um pessoal Me mandou O vídeo E aí Eu coloquei No canal Então pra quem Quiser ver Vai estar disponível Aí já Bastante tempo No canal Vocês podem Dar uma olhada Que vai ser Basicamente O mesmo Do americano Ele vai vir recheado A Honda Ainda não Deu nota Oficial Do pacote De opcionais Que esse carro Vai vir Então Tem que aguardar Mas a princípio É que ele vai vir Já Muito bem Equipado Né E Por estar Depois de muitos Anos Resolveu Mexer O esqueleto Pra tentar Brigar No segmento De sedã Médio No Brasil Atualmente Corolla Continua na liderança Né Vendendo Emplacando Mais de 5 mil Carros Mensalmente O Civic O Civic Está lá atrás Com 2.500 Nem 3.000 Ele chega Então Vamos ver Se agora Esse visual Do Civic Ficou muito Polêmico Quem ama Ama E quem não gostou Odeia Né Porque ainda Tem o famoso As viúvas Da sétima geração Que era o Civic Que eu tinha O primeiro Civic Que eu tive Que era o primeiro New Civic Começou ali A partir de 2006 2007 No caso Entra 2007 Né A ser fabricado Então ficou Até o pessoal Brinca né Que são As viúvas Do Da sétima geração Do Civic Que Ficou aí Meio que Todo outro Civic Que vinha Né Criticava Então assim A gente tem que abrir Ideia Tem que abrir a mente É um carro Com uma carroceria É Fastback Né Que se fala agora Ele vem com Visual Meio Estilo Coupé Né É bem Bem diferente Agora tá vindo Bastante Esse estilo De carroceria Aqui Modificou radicalmente É outra É outra Plataforma Esse carro Está mais leve Parece que Reduziu 200 quilos Ou se foi 160 Cento e poucos Quilos Parece que Eles conseguiram Diminuir Né Ou seja Não vá comparar O desempenho Desse Civic 2.0 Com o antigo 2.0 Porque primeiro Ele é mais leve Ele tem mais tecnologia É O câmbio dele Não é o mesmo O câmbio antigo Tinha conversor de torque O novo câmbio É aquele CVT Embora Também é um câmbio Que Ele equipa Corolla Equipa O Nissan Sentra Já tem muitos Carros Utilizando esse câmbio Né E Ele é um câmbio Que é Fletizão Né Embora Não sei Mas ele simula As marchas Bacana Né Eu acho que Na versão de entrada Desse Civic Na versão Sport 1.6 Vai ser um carro Que vai ter um ótimo desempenho Mas vamos esperar Né Pra ver esse carro chegar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Falando um pouco Sobre a décima geração A chegada Da décima geração Oficial no Brasil Se é a primeira vez Que você está vendo Gostou Se inscreve no canal Clique em gostei Compartilha Favorito Eu vou ficando por aqui Um abraço a todo mundo Valeu Tchau Tchau Tchau